Os países do G20 divulgaram nesta noite o texto final da cúpula de chefes de Estado, esse a qual me referi, tem 85 parágrafos, 62 mil toques. Inclui um apelo pela paz, inclui um apelo pelo fim da fome, da pobreza, da desigualdade, mas outros pontos considerados de difícil trato foram, digamos assim, desidratados. A reportagem é de Rodrigo Monteiro. A principal preocupação dos diplomatas brasileiros era de que a Argentina melasse os consensos firmados ao longo do ano. Entretanto, a Casa Rosada cedeu na maioria dos entraves e passou a apoiar com ressalvas a agenda acordada pelos negociadores do G20. Os europeus também abriram mão de exigir a condenação pública do mais recente ataque da Rússia à Ucrânia. Sem citar o Kremlin, o documento afirma que a resolução pacífica dos conflitos e os esforços para lidar com as crises, assim como a diplomacia e o diálogo, são essenciais. Somente com a paz atingiremos a sustentabilidade e a prosperidade, diz o comunicado. As nações também destacam o sofrimento dos civis na faixa de Gaza, mas não condenam diretamente a ação de Israel no enclave palestino. O comunicado também aponta para a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, uma das principais propostas da presidência brasileira do G20. O objetivo é tornar um colegiado mais alinhado com as demandas do século XXI, aumentando a transparência e a representatividade das decisões do Conselho. Também entrou na declaração final o apoio à criação de impostos sobre os superricos, mas o comunicado não conta com a proposta brasileira de uma taxação generalizada de 2% sobre essas fortunas. A efetividade dos acordos firmados, entretanto, está em cheque, na avaliação de muitos analistas e diplomatas. A vitória de Donald Trump na eleição americana desidratou a relevância da cúpula, já que qualquer compromisso pode ser desfeito pelo republicano no ano que vem. This is my last G20 Summit. We made progress together, but I urge you to keep going. I'm sure you will, regardless of my urge you or not. This group has an inner power to usher in a new era of sustainable development, to go from billions to trillions, in assistance of those who are most of me. Rubens Barbosa, você teve tempo de ler os 85 parágrafos? Eu tive a pachorra de pegar o texto inteiro e colocar um desses aplicativos que tem ao alcance de qualquer um na internet. Leva 102 minutos para ser lido. Olha, William, você fez muitos comentários aí, mas se você comparar essa declaração final com todas as outras, você vai ver que do ponto de vista dessa reunião, você teve alguns avanços importantes. Você, nas duas últimas reuniões, não saiu declaração conjunta dos líderes. Nessa declaração, o Brasil conseguiu, primeiro, negociar a declaração final. Depois conseguiu neutralizar o contraditório que o Milley prometeu fazer. Você conseguiu negociar termos diplomáticos, eu concordo com você, são termos genéricos, mas são termos diplomáticos, sobre a questão da guerra. Porque eu, antes da reunião, eu achava que não ia haver entendimento sobre o parágrafo, sobre a guerra da Ucrânia e a guerra de Gaza. A negociação levou a isso. Para mim, foi uma surpresa, porque mesmo em termos genéricos, você reafirma a importância da negociação, da paz, fala de Gaza, da questão toda humanitária que está saindo lá. E a coisa mais importante, do ponto de vista do Brasil, eu acho, foi a criação dessa aliança global contra a fome e a pobreza. A gente pode, talvez, ter alguma cautela quanto o que vai acontecer no futuro, mas foi um fato importante e a ideia do Brasil. Há outros pontos também que eu posso mencionar depois. Mas, do ponto de vista diplomático, essa reunião do gerente, que poderia ser um fracasso por causa da sombra do Trump, por causa do impasse da guerra, a guerra que está se acelerando nesses últimos dois, três dias, ela acabou positivamente, do ponto de vista diplomático. Agora, se vai ser executado, se não vai ser executado, você teve muitas outras reuniões com declarações muito mais enfáticas que não foram executadas. Dorival. Eu acho que o texto foi até onde é possível ir, considerando que no G20 estão ali a China e a Rússia, no que diz respeito à questão da Ucrânia, por exemplo. E aí eles adotaram a mesma linguagem que foi adotada no ano passado e até fazem referência à discussão de Nova Delhi, que é uma linguagem que não é boa para a Rússia, para a China e, portanto, para o Lula. Esses três atores querem um congelamento do conflito, um cessar-fogo que permite à Rússia manter os territórios que ela ocupa ilegalmente na Ucrânia. E esse texto, de fato, não condena a Rússia. Se fosse condenar a China e a Rússia, não aceitariam. Mas ele fala da ordem internacional, das leis internacionais e da necessidade de cumprir todas as leis da Carta da ONU. Tudo o que diz a Carta da ONU, que diz que um país não pode invadir o outro. Então, nesse sentido, eu acho que é uma vitória para os Estados Unidos e Europa dentro do contexto em que participa ali o invasor e o seu grande fiador, que é a China. Já em relação à faixa de Gaza, aí já é um texto que tem mais peso da visão brasileira, chinesa e russa, que são países, China e Rússia, que são aliados do Irã, no sentido de que não faz uma condenação direta, vigorosa contra o Hamas, não defende a libertação dos reféns israelenses e dá mais ênfase ao problema, ao flagelo, que também é real, dos palestinos, que eles vivem na faixa de Gaza, com tudo que Israel está fazendo lá e condena a abertura de outra frente, que é a do Líbano. Então, acho que nesses aspectos geopolíticos, que são delicados e difíceis de formular, o texto chega até onde é possível chegar. Daniel, até onde esse texto chegou? Vá, que eu vi, assim, essa declaração de hoje, primeiro, e acho que é o mais importante, como um dos últimos suspiros do multilateralismo. Se a gente for pensar que no ano que vem teremos no G20, pelo menos, Trump se aliando informalmente com o Javier Milley no seu anti-multilateralismo, a gente pode imaginar, pode depender, que muitas coisas que entraram nessa declaração, como elogios ao papel central da OMS como organizadora do sistema de saúde, uma defesa muito forte de que os países apresentem metas ambiciosas no acordo de país para redução dos gases de efeito estufa até 2035, reforma do sistema de governança global, coisas que o Javier Milley se opôs muito nitidamente. no seu discurso e nas reuniões preparatórias e ganhará o suporte de Donald Trump, eu entendo essa declaração como um dos últimos suspiros do multilateralismo. E outro ponto é que é muito natural que as presidências do G20 estabeleçam as suas prioridades, mas o G20 não é um órgão deliberativo. O G20 é, no máximo, um órgão, um fórum que coordena algumas posições e lança algumas ideias, ideias que são facilmente substituídas pelo próximo presidente, pelo presidente seguinte. E o Brasil conseguiu ali uma coisa que não é usual para o G20, que é de ter implementado uma aliança, que pode não dar certo, vai ter seus desafios de implementação, mas conseguiu colocar alguma coisa ali no papel. Se isso é bom, se é ruim, é uma outra discussão, se vai ser capaz de ser implementada. Mas é uma coisa que perspaça a presidência em si, fica como um legado e não se espera que seja bruscamente alterada nas próximas presidências. Bom, William, eu gosto de ver essa reunião de hoje pelas posições do Milley. O Milley teve a semana passada com o Donald Trump, começou o final de semana já sinalizando que não concordaria com essa questão da taxação dos super-ricos, que a rigor é até mais que a aliança global, porque a taxação dos super-ricos tinha uma divergência grande entre os países, a aliança global é praticamente consensual e foi sim uma vitória da diplomacia brasileira de conseguir essa implementação, na minha visão. Mas o Milley chegou sinalizando que isso não entraria e hoje, conforme o dia foi passando, ele teve um recuo, depois secou de novo, depois secou de novo, e visto ali pelos diplomatas brasileiros como um longa-manos do Trump, porque ele se reuniu na quinta, sexta-feira com o Trump, que também é contrário à taxação dos super-ricos. E isso conseguiu, esse ponto acabou entrando, a aliança global é sim, é uma vitória, é uma agenda importante, ninguém é contrário, como você colocou, mas conseguiu-se ali implementar um programa mundial, que é uma cesta, um pacote de medidas que cada país escolhe qual programa social adquire. E na questão das guerras, de alguma maneira, havia um barulho surdo, vamos dizer assim, que não aparecia, não era evidenciado como a oposição do Milley, mas que os países europeus e os americanos queriam uma contestação mais clara à Rússia, ao invasor na guerra da Ucrânia. E ali, em nome de um consenso possível, como o Lourival colocou, acabou se fazendo essa menção, que sequer a Rússia está citada no texto final. Então, eles deixaram, acho que esses grandes problemas, que são as três guerras, as duas guerras de lado, em nome de assentar uma agenda e sinalizar ali, a partir do ano que vem, já com o Trump, que é aí que a gente vai ver como vai ser essa declaração, as bases do que vai ser e do que vem por aí. O G20 começou, no fundo, como um mecanismo de coordenação numa grave crise financeira de 2008. Era necessário que se reunissem as principais economias e tivessem diante de si, no mínimo, um cardápio, o que é necessário fazer rapidamente. Hoje, há uma série de referências ao Fundo Monetário Internacional, há uma série de referências, por exemplo, ao papel do Banco Interamericano, do Banco do BID, o Banco Mundial, em relação às questões da fome. Mas pouquíssimas. De onde vai sair o dinheiro? Que, afinal de contas, é muito que está sendo pedido, tanto na COP29, quanto para a própria Aliança contra a Fome. É, o dinheiro não está explícito nem de onde vem, nem quanto é, nem para a questão da fome, nem para a questão climática. E o texto sugere que uma fonte de financiamento poderia ser, inclusive, essa tributação dos ultra-ricos que aparece no documento. O multilateralismo, hoje, o presidente Lula, nos discursos que ele fez, nas falas que ele fez, ele reiterou várias vezes a importância desse mecanismo como um mecanismo de busca de consensos e de inter-relação entre os países, mas a gente sabe que ele está condenado, pelo menos no curto prazo, com a chegada de Donald Trump. Agora, William, hoje, essa história da Aliança para a Fome, me lembrou, é uma agenda claramente ligada ao presidente Lula, uma agenda dele, quase que pessoal dele, e me lembrou muito o discurso dele aqui no Brasil, quer dizer, eu quero colocar o pobre no orçamento. E o que ele fez foi colocar a fome no debate internacional, que é uma chaga mundial, talvez hoje tenha se transformado num problema maior, depois da Covid-19, com o empobrecimento de vários países, é um problema da Argentina, então, assim, não fazia nenhum sentido a Argentina estar fora, eles estão com cinquenta e tantos por cento da população abaixo da linha da pobreza, a fome escalando no país, então, eu vejo como uma vitória pessoal do Lula de ter ele sido, ter deixado como um legado político dele, dele ter colocado a fome na mesa dos líderes mundiais, coisa que nunca aconteceu. Ela veio na forma da criação de uma aliança, mas ele tem essa vitória, esse é um legado dele, talvez nessa que seja a última cúpula com alguma tentativa de consenso no mundo do G20. Não tem nada efetivo para acontecer, não tem fonte de financiamento identificada, nem mecanismo, não tem nem a fonte, nem o mecanismo de financiamento das políticas. Talvez esse seja o desafio para os próximos encontros. Quem vai pagar o quê? Rubens, voltando um pouco para a questão geopolítica, é uma política mais abrangente. Quando a gente considera instituições multilaterais, como a ONU, por exemplo, um dos pontos centrais que se identifica é a incapacidade de obrigar alguém a cumprir o que é decidido. O G20 parece estar na mesma situação. Quando a gente considera a inclusão de programas ambiciosos, sejam eles os de combate às mudanças climáticas ou esse, de uma aliança contra a fome e a pobreza, não se tem dinheiro. A gente esbarra nas questões que caracterizam hoje uma enorme incapacidade dos principais países de coordenarem um mínimo de ações coletivas que levem, por exemplo, ao que é tão mencionado no texto, que é o cumprimento da Carta das Nações Unidas. Então, se nós não temos instrumentos que obriguem alguém a cumprir qualquer coisa, que, aliás, não foi decidido, e não temos dinheiro, como é que estamos? William, nós estamos nesses últimos 10, 15 anos numa grave crise dos organismos multilaterais. Você se lembra recentemente, com a Covid, a descoordenação que houve na área da saúde. Quer dizer, você tem uma crise na OMC, na ONU, no Banco Mundial, e todas as organizações multilaterais, porque o mundo está em um período de transição e que você tem uma situação em que cada país está defendendo o seu interesse. Mudou o mundo. O G20 não é um fórum que preveja tudo isso que vocês estão mencionando. É um fórum de coordenação da economia, das finanças. O Lula conseguiu introduzir, como a Thais mencionou, essa área social com muita força, mas não se esperava, pelo menos eu não esperava, do G20, que viesse com solução para tudo. Quer dizer, o mundo está do jeito que está. Nós estamos no meio de duas guerras. Na guerra da Ucrânia, acelerando nesses últimos dois dias com consequências que a gente não pode prever. E, apesar disso, a gente conseguiu ter algum entendimento. Eu sei que, com o Trump, a situação vai ficar muito mais difícil. Certamente. Seria surpresa se o Marco Rubio conseguisse manter uma posição dos Estados Unidos participativa e tal, e não isolacionista. Mas não me surpreende essa situação dos organismos internacionais. Estão assim já há muito tempo. A OMC está totalmente paralisada com o comércio internacional, sem nenhuma regra, com a ONU, com o direito de veto dos países membros. No comunicado de hoje, se você vai ver, uma das coisas importantes que aí não beneficia o Brasil é que, quando se menciona a reforma do Conselho de Segurança, não se fala em nome de nenhum país, se fala de regiões. E depois tem uma parte nova, uma ênfase nova nessa questão, que é a tentativa dos países de fortalecer a Assembleia Geral. Mas isso não vai acontecer também, entendeu? Então, todos os organismos internacionais hoje estão da maneira que estão. Não há condição de se formar nenhum consenso hoje em questão de financiamento, em questão de saúde, em questão de comércio exterior. Essa aqui é a realidade. Rubens, você ia falar alguma coisa? Se puder, se tiver tempo. Não, não, é porque eu tenho que chamar o intervalo. Você quer falar antes ou depois? Tanto faz, você que manda. Então, por favor. Rapidíssimo. Das três frentes que o Brasil elencou para esse G20, mudança climática, combate à pobreza e governança global, só uma era realista, a mudança climática. E nesse ponto, o documento é bastante robusto. Ele reafirma os compromissos do Acordo de Paris contra o que o Donald Trump pretende fazer. Então, ele une o mundo, pelo menos os participantes do G20, contra a visão de Trump e de Milley, que são dois negacionistas climáticos. Agora, combate à pobreza é uma pauta nacional. O próprio documento reconhece isso. Cada país vai lidar da sua forma. E governança global, como o Rubens disse, não vai mudar, não vai acontecer, porque os países não cedem poder a troco de nada. Então, vamos lá. Obrigado.